O VULCÃO KILAUÉA Desde que o vulcão Kilauea no Havaí entrou em erupção, vários outros vulcões começaram a explodir pelo mundo. Assim aconteceu no Equador, Japão, Chile, Guatemala e Indonésia. Mas o que está por vir ainda? O vulcão mais perigoso e que já dá alguns sinais de que pode explodir a qualquer momento, chama-se Yellowstone. E está localizado nos Estados Unidos. Vários estudos realizados dá como certo que o Yellowstone, caso exploda, causará uma das maiores catástrofes conhecidas pela humanidade atual. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL